Bom dia, meus amores! Hoje, 18 de 6, sexta-feira, dia 18, nós vamos para só Geografia 221. Pega o módulo 2, na página 221, nós vamos fazer. Só vai ter Geografia hoje, porque hoje é a nossa festinha junina, é a nossa culminância da festa junina, é o lanche coletivo. Então, o que mais você estudou? Nós estudamos sobre moradia. Aqui é uma casa, pinte a moradia de acordo com as indicações das cores abaixo. Então, o telhado de marrom, a janelinha aqui de marrom, as laterais, a porta de azul, a parede de... Ficou essa laranja, viu? É laranja, aí você vai pintar. Olhando para cá, telhado marrom, só as laterais da janela de marrom também para combinar, a porta de azul e a parede de laranja. Vai ficar linda a sua moradia. Na página 222, ó, para acabar, né? Todos podem contribuir para deixar a casa limpa e organizada, não é verdade? Compare as imagens abaixo e contorne na segunda imagem quatro diferenças em relação à primeira, que tornam uma casa mais agradável para viver. O que é que você acha? Você acha mais agradável viver estar numa casa limpa ou numa casa suja? Numa casa limpa, né? Gente, claro. Então, ó, eles não cuidam da plantinha. A plantinha está quase morrendo. Circula, ó, aqui já está bem bonita a plantinha. Circula aqui. O que mais que tem aqui? Que está, ó, ele jogou todo o lixo, ó, todo o lixo no chão. E aqui já tem um lixinho, ó, a lixeira. Circula aqui. O cachorro, ó, a comida do cachorro toda jogada no chão. Não, circula aqui o cachorro. A comida dele tem que ter aqui, tem que estar na vasilha dele. Os brinquedos todos bagunçados. Circula aqui os brinquedos todos ajeitados. Então, a plantinha aqui está bem viva e linda, porque recebeu água e aqui não tem água. Aqui não tem lixeira, mas aqui tem lixeira. Está organizado o lixo tudo dentro da lixeira. Ó, a comida do cãozinho dentro da vasilhinha dele. Muito bem. E os brinquedos todos arrumados. Muito bem. Certo, gente? Então, essa aqui é uma casa, um ambiente para a gente conviver melhor e feliz, né? Beijo. Boas férias, ótimas férias. Deus abençoe. Que Deus nos proteja. E estudem para a prova. Esqueci, eu penso que já é férias. Então, estudem para a prova segunda-feira. Começa as provas. Você que vai fazer em casa. Vem pegar as provas aqui na escola, né? Para começar a fazer segunda-feira. Eu quero as provas bem lindas, bem bonitas. Depois traz para a tia corrigir. Depois a tia devolve novamente, tá bom? Então, beijão. Ótimas provas. E bom final de semana.